Fala pessoal, hoje eu estou aqui para trazer para vocês um unboxing bem especial, que é um novo produto, o Set Booster, esse booster tem uma composição diferente, eu vou deixar uma imagem na tela agora, como é que ele é composto, como é que são separados os slots das 12 cartas que vêm nele. Bom, então esses boosters foram cedidos para o Hackdos pela Wizards Brasil, então mais uma vez, obrigado Wizards por esse presentão. Então vamos lá descobrir o que vem nesse boost, eu vou tentar ser carinhoso, VMP. Para você ganhar mais uma capinha aí, abri com cuidado, pelo menos uma, né? Eu não sei se a rara vem na frente ou está atrás, então vamos todo mundo ter surpresa, deixa eu só olhar para ver. Bom, vamos lá. Aqui temos aquele cartezinho de arte, de Zendikar. Eu acho, eu vou até fazer um cortezinho para ter certeza da carta que vai estar aqui atrás. É, eu tenho que começar por aqui mesmo, tá? Então vamos lá. Então essa é a carte de arte. Ela tem possibilidade de ser assinada pelo artista, né? Ela tem uma probabilidade, então aqui é uma ilha do Adam Paquete. Então, primeira cartinha aí, uma planície de Zendikar, essas planícies Full Art. Cascade Seer. O booster é todo em inglês, tá? Então é bom a gente saber disso. Fischer Wizard. As cartinhas de Zendikar. Expedition Diviner. Cunning Geyser Maid. Seafloor Stalker. Em comum, Acquisition Expert. Balagued Recovery. Mais uma comum, Pyroclastic Helium. Molten Blast. E a rara é o Skyclaim Shade. Carta bem bacana aí. Pode voltar em aterragem, né? E nós temos uma foil, que é a Cleric of Tear Depths. E, opa! Eternal Dominion. É a carta de, eu acho que é campeões de Kamigawa. Sete manas mais três azuis. Procura no Grimora do oponente por um artefato, criatura encantamento ou terreno. Põe aquela carta sob o seu controle e aquele jogador embaralha o Grimora. E Epic. Até o fim do jogo, você não pode jogar armáticas. No começo de cada fase de manutenção, copie esse feitiço e esse seto por essa habilidade. Você pode escolher novos alvos por essa cópia. Então, fomos aí premiados por uma carta da famosa Lista. Que é um dos slots aí. É uma lista feita aí pra... Da Wizards, pra pegar cartas de frames, né? Antigos. Nesse caso, você pode ver que é o frame original da carta. E lançar a diferença que tem esse logozinho aqui. Vou tentar loginho aqui do lado aqui, ó. Vê se a câmera consegue focar. Ele tem esse loginho aqui do lado. A câmera não quer focar pra mostrar pra você. Mas vocês conseguem ver se branquinho é o logo do Planiswalker. É diferente você mexendo nesses boosters de quantidade de cartas diferente. A gente teve o de Jumpstart, né? Que tinha... Tinha 20 cartas, né? E agora esse com 12. É uma sensação diferente aí. Bom, então a gente sabe que a gente tem que abrir pelo lado da parte da arte, né? Então, pra cá. Mais uma arte aí. Dessa vez é a Black Bloom Rogue. Ilha Desencar. Reclaim the Wastes. Sinistra Zendicon. Eternity Bear Asset. Living Tempest. Lumage Família. Em comum. Mospit Skeleton. Em comum. Juar Disruption. É a Spellland, né? Opa, já tivemos um spoiler aí. Lotus Cobra. Nossa rarinha aí. Cartinha que já tá jogando muito no Standard atual. E é uma Stable de Commander pra qualquer deck verde aí. E uma Mítica. Emeria Call. Outra Spellland. Cria dois Anjos 2-2. Todas as outras criaturas não Anjos ganham em Destrutivo até o próximo turno. Spellzinho, além de... É, fomos premiados esse bus aqui. Spellland é a Mítica Zinha. E outra rara, Felidar Retreat. Carta com Nade de Foco. Também tem jogado no T2 aí. A Foil é a Unimana Skeeter Sneak. E... Um Token de Inseto. Não veio carta da lista dessa vez. Vamos para o terceiro Booster então. Já abri tudo errado aqui mesmo. A Arte... A Arte Bonita da Nissa. Nissa... Shadow and Balls. Florechinha Full Art. Negate. Negate ficou bem bacana também com o Jace. Na Heads Biding. Pressure Point. Desenquente. Território... Site Cat. Cartinha com Lande Fall aí. Vestuit Surge. Opa! Território... Site Cat. É a mesma carta que a gente tirou, só que... Nessa... Nessa arte bonita, né? De... As cartas de Lande Fall tem essa arte... Bacana aí de... De enxergar. Ó... O nome fica meio estranho de ver... Nessa iluminação, mas... Vocês podem ver que a carta é bem bonita, né? Maquinha de Ox. Tajuru... Snare Caster. Kazandu Mamot. É... Mais uma cartinha com Lande Fall aí. Essa é a rara. É o 3 mana 3, 3. Se Lande Fall ganha mais 2, mais 2. E... Luminar, que é a Spirit. Outra rara aí. Foil. No começo do combate no seu turno, é um marcador na criatura-alvo que você controla. E... Um token de cópia. É o do... Do... Do Jace Planeswalker, né? Bom... Então... Esse foi o... O... O 7 Boosters aí. Esse 7 Boosters é uma inovação, é um produto novo aí que a Wizard está lançando. Espero que... Que venha em outras edições, porque ele traz algumas coisas bem legais pra coleção. E... Conseguimos uma cartinha aí... Da lista, né? Tá... Eu não lembro qual a proporção. Na... Eu vou deixar pra vocês isso aí. Mas... Não é tão fácil de tirar. Mas é bacana ver uma carta aí de... De Kamigawa. A gente ter acesso a uma carta de Kamigawa novinha. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E até mais. Tchau.